E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e começa agora o Top 100 do Aftermath. Vamos falar do número 100 ao 91 e vou ser bem sincero com vocês, eu tô há 3 meses escrevendo essa pauta, montando esse ranqueamento, pegando do universo de quase de mais de 600 jogos que eu já joguei. Se você não viu, eu fiz um projeto ao vivo pelo YouTube, onde eu falo sobre os 600 jogos que eu joguei. Eu entrei lá no Ludopedia, onde eu registro todos os jogos jogados e fui falando em um por um, por ordem alfabética. Todas essas partes estão salvas aí no YouTube, é só você assistir pra saber todos os jogos que eu joguei. E eu consegui compilar, pegar desses 600 jogos, 100 que são os mais importantes pra mim, que são os jogos que eu mais curto jogar e que me deram alguma lembrança, alguma memória afetiva bacana quando joguei. É bem provável que os seus jogos preferidos não apareçam nessa lista de 100, mas não tem problema nenhum. Você pode gostar de jogos que eu não gosto e vice-versa. Lembrando que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath. Se você ainda não é um, vai no PicPay, procura por AftermathBG, que você vai encontrar 3 planos de apoio. Em todos os planos tem sorteio mensal pra dar moral pra quem dá moral pro Aftermath. Se você quer saber qual o sorteio desse mês, vai no Instagram do Aftermath, que lá tem os jogos sorteados pra todos os níveis. Então, cheio de papo e vamos começar a nossa lista. Na centésima posição, Saboter. Eu me lembro muito bem da primeira vez que eu joguei Saboter. Meu brother Zé Amado virou pra mim e falou Porra, Fábio, se tu nunca jogou Saboter, tá de sacanagem. Ele foi lá dentro, pregou a versão gringa dele. Não era nem a versão nacional ainda, a gente não jogava ela. Pegou a versão gringa, colocou na mesa, me explicou as réias, jogou com as expansões ali que já havia e tal. E cara, eu me diverti muito, eu gostei bastante, eu achei bem interessante. Na mesa, muita gente já conhecia o jogo, então já tava mais ou menos malandro de dar uns bloques ali pro pessoal, não poder jogar e tal. Mas eu era acabado total, minha primeira vez jogando Saboter. E eu amei, eu gostei absurdamente do jogo. O jogo, ele é muito maneiro. Pra mim, é um dos melhores party games semi-coops, né? Porque é cooperativo, tem traidor no meio e isso é muito interessante. Tem muito jogo que tem traidor e que é aquela coisa chata, porque o cara fica sacaneando, o cara fica atrasando o jogo e tal, não sei o que. No Saboter, tu não pode ser descarado, tem que ser suave, então não fica chato. Você simplesmente acha que o cara que é o sabotador não tá conseguindo realmente ter cartas boas pra ajudar a chegar no tesouro. Mas aí depois você descobre que o cara tava piranhando mesmo e isso é muito legal. Então o Saboter, ele entra nessa lista dos 100 melhores jogos, porque eu me divirto muito jogando Saboter. Na 99ª posição, Shadows of Brimstone. O Shadows of Brimstone bombou no Kickstarter, todo mundo participou e era extra pra cacete. Durante muito tempo a Fly Frogs ficou afastada assim do topo do mercado. E o Shadows of Brimstone foi o jogo que trouxe a marca de volta pro topo, né? Pra quem não conhece, é a mesma editora do Last Night on Earth, que é um jogo de zumbi bem bacana. Mas enfim, chamou muita atenção, muitas miniaturas, era um tema muito irado, que era Faroeste com Cthulhu. Então todo mundo caiu dentro. E quando ele chegou na MFL, a gente jogou muito. A gente chegou a evoluir os personagens, conseguiu a ver como que ia evoluir as trilhas de cada personagem, pra você poder ter o melhor rendimento no jogo. E o esquema do jogo de evolução, não só do personagem, mas como da dificuldade dos espaços que você entra, como é que é a configuração dos monstros, o esquema de Aftermath dele, o nome do canal Aftermath, ele veio muito do Shadows of Brimstone. Porque quando o jogo acaba, o jogo não acaba propriamente dito, né? Você acabou de jogar ali o tabuleiro, depois você vai pro Aftermath dele, que é onde você vai pra cidade, comprar coisas, enfim. É muito maneiro, é muito legal. Então se você quer um jogo muito bonito na sua coleção, com as miniaturas iradas, mas que vai te cobrar dedicação muito grande, Shadows of Brimstone é esse jogo. Na nonagésima oitava, This War of Mine. Esse é o jogo mais pesado, mas não pesado de mecânica, pesado de história, de clima, de gameplay que eu já joguei. Você tem o jogo, cara, muito ali, cara, é sólido, né? O This War of Mine, ele vem de um jogo de computador, uma franquia de jogos eletrônicos, com uma temática super pesada. Ele é um jogo de computador indie, e quando ele vem pro tabuleiro, ele traz esse indie pra cá também. Ele teve grandes editoras por trás pra poder lançar ele no modo analógico, mas ele tem aquela pegada. Ele não tem um visual como os outros jogos que vem pro mercado tem. ele tem aquele visual sombrio, pesado. Cara, as artes das cartas, eu sem sacanagem, eu jogava as partidas dele, já fiz review no canal dele, já falei dele várias vezes, e uma das coisas que mata no jogo é o frio. Então eu tô no Rio de Janeiro, o calor cavalar, e as cartas de ações de frio, as cartas com as ilustrações de ambiente gelado, cara, eu sentia frio, cara. Eu sentia frio, eu pegava uma carta assim, me dava um calafrio, eu chegava a sentir o frio de tanto que o jogo é imersivo. O This War of Mine é o único jogo dessa lista de top 100, eu posso garantir aqui, que quando eu jogo, quando eu joguei com meus amigos, ou quando eu jogo até hoje, quando a gente acaba de jogar, é aquele silêncio, cara. A gente não vai discutir estratégia, a gente não vai discutir se o jogo é bom, se a sessão foi boa, se a gente se divertiu. É um jogo que a gente não vai ficar fazendo piadinha ou brincadeirinha durante o gameplay. É um jogo pesado. E isso não é ruim, porque isso é uma experiência lúdica diferente do que você tá acostumado. A maioria das experiências lúdicas são pura diversão, alegria, zoação, jogos mais pesados, euros mais pesados, não vai ter isso. Mas assim que acaba o jogo, todo mundo vai discutir a estratégia, falar onde que errou, onde que mudou a forma de jogar porque um amiguinho pensou diferente e tal. No The Sword of Mine não vai acontecer. Quando você terminar a sua partida, independente de você ter ganhado ou perdido, é aquele silêncio. Eu me lembro de uma partida que eu joguei até hoje, eu joguei a partida com o Zombie e com o Lucas Amiune. A gente acabou a partida, cara, foi cada um pra um lado. Eu fui pra varanda da casa do Zombie, o Zombie foi na minha cozinha pegar água, o Lucas foi no banheiro e ficou aquele silêncio, cara. A gente acabou de jogar e ficou no silêncio. Porque eu não vou dar spoiler. Por mais que o livro de história seja gigante e tenha uma variedade absurda de coisas que possam acontecer, eu não quero estragar a sua experiência. Mas aconteceu uma partida muito, mas muito pesada e triste. Mesmo com a gente ganhando o jogo. Então, o Dwarf Mine é um jogo muito imersivo. É um jogo que já tem ele aí no Brasil. E se você quer esse cooperativo... Ele é um cooperativo, mas não é cada um um personagem. Todo mundo é a casa. Você tem que administrar uma casa e administrar as pessoas que estão naquela casa. As pessoas vão e vêm. Não vai ser aqueles personagens pra sempre. Vão ter novos personagens. Então, é um jogo pesado. É um jogo pesado. É uma experiência lúdica diferente e que eu recomendo você a jogar pelo menos uma vez pra ter essa sensação de ver que, porra, bateu aqui. Foi pesado, não foi moleza, não. Na 97ª posição, Terruti Wakkan. Eu acho que agora é a primeira vez que eu vou apanhar nesse meu top 100. O que vai ter de gente achando um absurdo o Terruti Wakkan estar aqui na 97ª posição. Tinha que ser no mínimo top 30, top 20. Cara, ele tá aqui. Eu gosto do Terruti Wakkan, mas ele faz parte de uma lista de jogos que eu gosto absurdamente e que eu não consigo jogar direito. Eu não consigo... O Terruti Wakkan é como se fosse uma lagosta. Todo mundo sabe que lagosta é bom pra cacete, mas comer é uma dificuldade, meu irmão. Tu tem que sair na porrada com o bicho ali pra poder comer, pegar a carninha, pegar a carninha e chupar a carninha. Porra, é o meu maior desespero. Sacou? Então, o Terruti Wakkan é isso. Eu sei que é um jogo bom, eu sei que é um jogo muito maneiro, mas eu não consigo degustar o jogo, não consigo curtir, não consigo jogar ali e pá, vou de boa aqui, vou levando ali. Eu tô sempre passando perrengue, tô sempre devendo cacau, eu tô sempre desesperado no número dado que vai evoluir, não vai evoluir, eu tô atrasado, eu tô sempre atrás. Eu nunca consigo jogar o jogo de boa, ali na boa, ali, pá, tranquilinho. Tô sempre estressado, tô sempre devendo alguma coisa. Então, a gente entra nisso, né, porque é um jogo que eu gosto, mas eu não consigo jogar direito. Na 96ª posição, Euforia. Um dos melhores Dice Placement Selections que eu já joguei. Por mais que tenha review no canal, vou dar uma exploração aqui pra você. Eu gosto muito do tema do jogo, o tema dele é bem interessante e hoje em dia tá mais interessante ainda. O esquema de cada dado e o valor do dado ser o nível de consciência do trabalhador, isso é muito interessante porque muita gente associa o armamento de dados a números altos. E no Euforia, nem sempre você quer o número alto. É muito melhor você tirar números baixos iguais, tipo 1 em 1, 2 em 2, do que tirar 6 em 5, 5 em 4. Você gosta de ter números mais iguais, pra você poder fazer mais ações de conjunto do que ter números muito altos, porque se os números forem altos, aumenta a consciência do seu dado, que é o seu funcionário, ele pode se rebelar contra você e meter o pé. Então, o Euforia, ele me ganha pelo tema, ele me ganha pela mecânica de como os dados se comportam na mesa, pela locação, o esquema da construção, o desespero. O cara que abre a construção, já que é logo um sai correndo pra botar um dado ali e não ficar de fora e não tomar penalidade. Então, eu gosto muito do Euforia, pra mim é um baita jogo e tá nessa lista de 100 melhores aí que eu gosto. E na 95ª colocação, Russian Railroads. É um jogo que tem um esquema muito maneiro de como você constrói ali, né, as suas ferrovias pra você expandir pela Rússia. Tem um esquema bem bacana de alocação de trabalhadores e uma das coisas que fez eu jogar pouco ele e faz ele estar mais alto assim no ranking, nessa colocação, é que ele é um jogo, cara, que, tipo assim, tu tá fazendo 10, 20 pontos, de repente tá fazendo 150, 200 pontos por rodada. É um jogo que quando vai acabar a pontuação é exponencial, tu vai ficar no volta do tabuleiro. Então, isso eu não acho ruim de um todo, mas isso me deixa um pouco preocupado. Na verdade, me deixa um pouco mal de eu não conseguir mensurar a diferença de quem tá ganhando e quem não tá ganhando. Você vai evoluindo, vai fazendo o lance da medição até onde vai ser o trilho e tal, e de repente tá dando 250 voltas no tabuleiro. Enfim, isso não me agrada muito, então é um jogo que eu joguei pouco, mas que eu gostei muito da experiência que eu tive com ele, com o que eu chamo do seu tablô, dos seus profissionais que você contrata pra poder alocar os trabalhadores e fazer as coisas funcionarem. Isso faz o jogo ser bem bacana. E antes de continuar a lista, não posso deixar de agradecer aos patrocinadores que viabilizam esse programa. A Estante 42, que é uma loja física na Tijuca e online que fornece jogos pra todo o Brasil, um espaço físico maneiríssimo pra você poder jogar com a sua galera. E a Turnos, que faz as camisas com a Aftermath usando os eventos, porta-lado de couro que não estraga e uma bolsa irada que eu sorteio todo mês aqui no canal pra quem é apoiador. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles e vai lá da moral pra quem dá moral pro Aftermath. Na 94ª colocação, Adara. Adara é um dos jogos que mais me surpreendeu esse ano. Eu não sabia do lançamento dele, eu não sabia que ele ia ser lançado no Brasil. De repente a Devi vai e joga ele aqui dentro de casa. Cheguei, tinha uma caixa com a Adara dentro e eu nem abri. Ficou lacrado um maior tempão. Aí um brother meu abriu o cacá e falou, gente, vamos jogar o Adara, hein? Porque esse Adara promete que tem coisa boa escondida aí, hein? Vamos experimentar esse Adara. Foi pra mesa e sensacional. Joguei várias partidas dele nesse ano. Ele tá entre os jogos que eu mais joguei esse ano. E ele me chama atenção porque ele parece ser algo que você já jogou, mas não é o que você jogou. Ele é uma outra parada. Ele consegue conviver muito bem com jogos que são parecidos com ele porque ele entrega de uma forma diferente. Você monta de uma forma diferente. Então, vale essa posição que ele tá. Vale entrar no top 100 mesmo estando pouco tempo no meu ambiente lúdico. Então, a Adara pra mim é uma das grandes revelações desse ano. E já fica a dica aí do top 10 de 2019 que ele pode estar parecendo entre os 10 melhores aí. Na 93ª posição, Luxor. Outro jogo que eu não dava nada e quando eu joguei eu achei sensacional. É um jogo que tem um esquema de seleção de cartas de gerenciamento de mão bem interessante e que peca um pouco porque você precisa confiar nas pessoas que estão jogando. Porque como você tem um esquema de você botar duas cartas no meio e você só pode usar as cartas da ponta se você estiver jogando com uma galera que você não conhece ou com uma galera que não merece que gosta de roubar, por exemplo. O que mais tem é gente que gosta de roubar. Eu me afasto dessa galera. Assim que eu vou descobrindo que o rapaziada gosta de roubar eu meto perto. Mas se você jogar com essa galera e você não ficar tomando conta pode estragar a sua experiência. Mas tirando isso eu gosto da forma como o jogo vai se desenvolvendo da forma como você avança como você tem que chegar no final os sete collections não é um jogo de corrida para ver quem chega primeiro você tem que saber administrar ali os seus exploradores para poder pegar as peças ganhar mais pontos e chegar no final tranquilaço. Então o Luxor ele merece sua atenção e merece estar entre os 100 melhores jogos que eu já joguei. Na 92ª posição Istambul. Gosto muito é um jogo que tem uma rejogabilidade grande por causa do tile o tabuleiro modular que ele tem ali e ele só não está mais para cima porque eu jogo ele muito pouco deve ter um ano e meio dois anos que eu joguei Istambul pela última vez mas eu acho bem interessante a forma como você anda pelo tabuleiro o lance de você distribuir os seus agentes ali as suas pecinhas para poder executar o tabuleiro e fazer as pontuações às vezes se o tabuleiro modular encaixar umas pecinhas uma próxima da outra pode rolar pode rolar um lance descriptado ali de você ficar girando e pega rubi dá a volta vende rubi e ganha dinheiro ganha dinheiro pega rubi e fica dando volta ali para ficar ganhando dinheiro e ponto de vitória vendendo rubi se eu não me engano é com rubi que isso acontece mas enfim o sapato me incomoda um pouco e faz ele ficar mais alto nessa lista mas é um jogo que eu gosto bastante e espero que em 2020 agora eu jogue mais Istambul para fechar a lista de hoje na 91ª colocação Cartógrafos eu tenho um carinho enorme pelo Cartógrafos porque eu conheci o Jordi começando fazendo o protótipo ali rabiscando na hora te mostrando o jogo e o conceito a ideia dele de 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 que ele não está fazendo muito de vai sair novos aí dele vai sair novos jogos dele nessa função de raw in paper e ele escreve isso muito bem ele sabe fazer isso muito bem e o Cartógrafos para mim ele é o raw in paper num nível mais elevado você vê muito o jogo de raw in paper como se fosse uma brincadeira uma parada suave por exemplo a Venue que é um jogo que dá para você levar de boa eu jogo ele para cacete eu gosto dele absurdamente sacou? você tem o colheita de dados você tem o Railroad Inc mas o Cartógrafos cara ele não é aquela parada para tu jogar de bobeira ali olhando o celular rindo não é mais sério então ele é o raw in paper pesadinho com uma qualidade absurda com uma variação de pontuação de você poder fazer os objetivos e tal sensacional então o Jordi está de parabéns e o Cartógrafos ele fecha essa primeira sessão de 10 jogos do top 100 do Aftermath com louvor então parabéns para o Jordi e vamos jogar raw in paper então rapaziada ele vai ficando por aqui se você não é inscrito no canal inscreva-se curte e compartilha para ajudar na divulgação beijo forte abraço até mais